Sei Em meu cantinho pobre Talvez tivesse encontrado mais felicidade Mas Tu preferiste assim Partiste para sempre Com toda crueldade E A vida para mim Agora se resume Nesta brutal saudade Não posso mais ocultar-te Que desde então sofro imenso Pois o amor Que tu juraste com fervor Veio entre nuvens E leve por incenso E se desfez no momento Deixando só o tormento Da cruel saudade Que me faz sentir O amargor O amargor Infeliz Infeliz amor Mas Tu preferiste assim Partiste para sempre Partiste para sempre O amargor Do Deixante